Foi no final da tarde desta quinta-feira que a PM foi informada a respeito de uma Hilux estacionada na rua do Lavradio, no Jardim Aeroporto, com suspeita de abandono. A equipe constatou que a placa traseira havia sido removida, restando apenas a placa na parte da frente, porém a mesma não coincidia com o modelo de veículo. A partir da numeração do chassi, descobriram que a placa original seria a AZJ-2193, ao qual havia sido recentemente tomada durante um assalto. Dessa maneira, o proprietário foi informado e o veículo está no pátio da nona SDP. Os criminosos levaram essa Hilux, trocaram rapidamente a placa e deixaram ela nesse local. A gente acredita que seja para despistar, esperar e se friar, ver que ninguém foi atrás, para depois buscar e levar para algum destinatário, alguém que vai recepcionar esse produto furtado. Mas dessa vez a PM agiu rápido e a gente conseguiu recuperar essa Hilux. Isso levanta um ponto, como os elementos conseguiram trocar tão rápido a placa? É de suma importância que caso a pessoa seja vítima, também repasse o mais rápido possível as informações para a Polícia Militar, para quem sabe nos primeiros instantes conseguir recuperar. Com certeza. Quanto mais rápido, cada minuto que a vítima conseguir adiantar nessa solicitação para a Polícia Militar, vai ajudar o nosso trabalho e vai aumentar a chance de a gente recuperar o bem que foi levado. Legenda Adriana Zanotto